O símbolo da casa El significa esperança, e nessa esperança está a crença fundamental no potencial de cada um ser uma força para o bem. O que parecia um sonho distante alguns meses atrás, na verdade, aquilo que se você falasse as pessoas diziam você tá louco? Isso é impossível de acontecer, parece estar se tornando realidade, galera. A sequência do Homem de Aço, filme de Superman de Henry Cavill, está mais próximo do que nunca. E no vídeo de hoje eu vou te explicar tudo o que tá rolando nos bastidores ali, e como que esse segundo filme do Superman pode estrear, e o que a gente deve ver do Superman nesse segundo filme. Então assiste até o final pra você entender tudo. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Hero Maníacos! Tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala. E não é de hoje que nós temos aí alguns rumores, alguns vazamentos, né, que indicam a volta do Superman do Henry Cavill no filme do Adão Negro, que estreia semana que vem, não é verdade? Eu não sei até que ponto você tá acompanhando os vazamentos que rolou do filme e tudo mais, só que existe realmente essa possibilidade, existem esses rumores. Eu não vou tratar de spoilers aqui nesse vídeo, beleza? Mas essa volta do Superman realmente é iminente, né? E essa possibilidade, cara, é algo que há uns meses atrás, quando a gente falava sobre, né, pô, o Henry Cavill voltar como Superman, era praticamente impossível, era algo que tinha sido até descartado pelos fãs, né? As pessoas já falavam mais até em um outro ator ser escalado pra interpretar o Superman, ou então eles colocarem uma outra versão do Superman pra aparecer no DCU, que não fosse o Kal-El, né, o Clark Kent. Tudo isso era muito mais real, era muito mais palpável, existia ali já planos, roteiros sendo escritos pra um outro Superman fazer parte do DCU e tudo mais. E o Henry Cavill já era considerado passado, isso não tinha a mínima possibilidade de acontecer, né? Só que aí aconteceu toda aquela mudança nos bastidores da Warner, né? A Warner se fundiu com a Discovery, surgiu uma nova empresa, chegou um novo CEO, né, que é o David Zaslav, e ele mudou aparentemente ali todo o plano que existia pro futuro do universo DC nos cinemas. O plano, que a gente pelo menos sabia, né, de acordo com os rumores, vazamentos, e o que as tramas dos filmes indicavam, era que, pelo menos por um tempo, nós não teríamos nem Batman, nem Superman protagonistas dentro do DCU. O filme do Flash serviria ali pra substituir, né, o Superman pela Supergirl, colocar ali a Supergirl como a kriptoniana principal do universo DC. O filme da Batgirl também serviria não só pra consolidar o Michael Keaton como o Batman do DCU, mas também colocar ele num papel diferente que o Batman do Ben Affleck tinha. Colocar um Batman mais velho, que serviria mais como um mentor pra galera, e a Batgirl sendo ali a principal do DCU, né? Só que aí, com essa mudança de planos, o David Zaslav, que é o novo CEO da Warner, viu que aquilo ali provavelmente não seria lucrativo, não era o que os fãs queriam, né, que os fãs da DC que acompanham o DCU queriam mesmo, era o Batman, Superman, Mulher Maravilha, Flash, Aquaman, enfim, a liga principal que a gente sempre acompanhou, né, e que se esses heróis principais da DC não estivessem fortes com os fãs, não tivesse conteúdo deles e tudo mais, nem adiantaria trazer esses heróis mais secundários, porque não teria motivo pra galera acompanhar, entendeu? A gente precisa primeiro de uma liga da justiça dos principais fortalecidos, pra aí sim, eles bem conhecidos na mídia, com filmes de qualidade e tudo mais, poder trazer todo esse universo expandido que eles têm, né? Porque a Supergirl, a Batgirl, enfim, todos esses personagens das famílias desses heróis dependem que os heróis principais estejam fortalecidos, então tem todo um plano pra fazer isso acontecer, né? E aí começaram rumores, né, de que o David Zaslav gostava da versão do Superman do Henry Cavill, que eles estavam se esforçando pra trazer o Henry Cavill de volta, porque o Henry Cavill, pô, tava sem contrato nenhum com a Warner, não tinha nenhum vínculo, não tinha nada que prendesse ele ao Superman, era dado como página virada já na história da DC. E aí junto com isso nós tivemos o primeiro vazamento de uma descrição de uma cena pós-crédito do filme do Adão Negro, que tinha sido filmada muito recentemente, que traria o Henry Cavill de volta, né? Se você não viu essa descrição, eu falei dela em alguns vídeos aqui do canal já, mas enfim, a descrição dessa cena que vazou e já foi confirmada por várias fontes, diz que depois de passar toda a trama do filme, o Adão Negro estaria lá de boa, né? E a Amanda Waller aparecer pra falar com ele, falar meu, você precisa parar, tá ligado? E aí o Adão Negro ia falar, mano, não tem ninguém nesse planeta que pode me vencer, tá ligado? A Amanda Waller diria, bom, eu conheço alguém que não é desse planeta. E aí apareceria o Superman do Henry Cavill lá. E simultâneo com esse vazamento do que acontece na cena, também começaram a vir algumas informações de bastidores, né? Que diziam que o The Rock, o Dwayne Johnson, que é o cara que produziu o filme do Adão Negro, tava lutando muito nos bastidores pra trazer o Henry Cavill de volta, porque ele tava sem contrato com a Warner, né? Seria muito difícil. E o que é interessante é que durante o evento de pré-estreia do Adão Negro, o Dwayne Johnson fala justamente sobre isso, né? Que ele, que a produtora dele, a Dani Garcia, que trabalha na Seven Bucks, que é a agência que tá produzindo esses filmes, né? Que o The Rock tá fazendo pra DC, como o Liga dos Super Pets, o próprio Adão Negro, estavam lutando há quase seis anos pra fazer essa volta do Superman acontecer. E aí ele fala, né? Que, pô, o herói mais importante do universo de DC foi deixado de lado já por muito tempo, bem-vindo de volta pra casa, né? Ele fala isso também no vídeo lá que a gente reagiu ontem, vou deixar aqui nos cards pra você ver. Então, assim, pra isso acontecer, cara, rolou todo o esforço de bastidores muito grande, entendeu? E o que é legal é que antes de acontecer esse vazamento da cena em si, né, que, pô, os jornalistas lá dos Estados Unidos que acompanham os bastidores dessa indústria já cravaram que isso ia acontecer, né, já sabem tudo que rola nos bastidores. E um deles, o David Farace, né, que é editor-chefe do Born Movies Death, que é um portal de notícias também, né, que traz esses vazamentos e tudo mais, disse que o Dwayne Johnson não se esforçou apenas pra trazer o Henry Cavill de volta na cena pós-crash do Adão Negro. E que ele tem todo um plano pro futuro do universo DC, né? E o próprio The Rock já falou isso em algumas entrevistas também, que ele consegue ver bem claramente, né, os próximos três filmes, fez uma luta entre o Adão Negro e o Superman. Então, assim, tem todo um plano pra acontecer, não é só uma cena pós-crédito aí, tá ligado? E segundo esse Insider, esse plano inclui também uma sequência do Homem de Aço, que foi o primeiro filme, né, do Superman do Henry Cavill e o primeiro filme do DCU também. E ele afirma também que o Dwayne Johnson lutou muito pra Warner assinar um novo acordo com o Henry Cavill pro Superman aparecer, né, nos próximos filmes. E esse acordo inclui, sim, o Man of Steel 2. Eu vou ler aqui pra você exatamente o que ele disse, Só que antes, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, que é pra você ficar sabendo de todas as novidades do universo DC. Eu vou trazer tudo pra vocês aqui, explicar, criar teorias. Então, se você quiser ficar por dentro de tudo, clica no like, se inscreve. E agora, vamos ler. É o seguinte, olha o que ele diz. Tenho mais algumas informações sobre isso. Não é tipo específico, são coisas de bastidores que eu achei fascinante. E é por isso que Henry Cavill voltou como Superman e Adão Negro. É porque The Rock exigiu isso. Tipo, ele foi duro pressionando a Warner Bros e os fez ir para Henry Cavill e eles tiveram que assinar um novo contrato com Henry Cavill. Inclusive, dizendo que desenvolveriam um novo filme do Superman. Foi tudo porque The Rock insistiu. Não apenas Henry Cavill estar em Adão Negro, como entendo que eles estão trabalhando em um filme de Henry Cavill como Superman. Eu não quero pisar no calo de ninguém. Esses são meus furos. Mas acho que os fãs de Henry Cavill ficaram felizes em seguirem em frente com os filmes da DC. Parece que a ponte entre Warner Bros e Cavill foi cruzada. E não é apenas em uma cena de Adão Negro. Interessante, galera, que todas essas informações vieram antes do vazamento que teve da cena, tá ligado? Então, o vazamento veio depois. Confirmando, vi. Vocês entendem, tá ligado? E uma coisa legal também que eu vi é que um outro insider, que é o portal Giant Freaking Robot, que também trouxe essa informação lá atrás, em primeira mão, e que acabou se confirmando depois, trouxe uma outra matéria dizendo ali o que o Henry Cavill quer fazer com o Superman nesses próximos filmes, nessa volta dele, né? Porque também vocês sabem que tem os rumores ali e que o Henry Cavill vai aparecer como o Superman no filme do Flash. Não é só no Adão Negro, tá ligado? O filme do Flash deve ter uma participação dele ali. A gente não sabe se na cena pós-crédito, no final ou no decorrer do filme. O que a gente sabe é que muito provavelmente isso já está gravado. E ele diz ali na matéria que o Henry Cavill quer trazer uma abordagem diferente da que vinha sendo usada para o Superman nos últimos filmes do Snyder, né? Eu acho que ele quis ser mais específico falando do Man of Steel e do Batman vs Superman. Porque a matéria diz ali que o Henry Cavill quer que o Superman se distancie um pouco dessa linguagem mais melancólica, né? Mais sombria aí. Que sim, humaniza mais o Superman. A gente entende o que o Snyder quis fazer ali. Só que ele conta que quer colocar o Superman dentro do universo DC agora como um ponto de esperança, sabe? Mais alegre, mais divertido, mais inspirador, né? Mais próximo do que é o Superman nos quadrinhos mesmo. E pra poder justificar isso, galera, eu vou ter que trazer agora um spoiler da cena pós-crédito de Adão Negro. Beleza? Então se você quiser saber da cena pós-crédito, enfim, pode acompanhar o que eu vou dizer agora. Mas se você não quiser, você pode pausar o vídeo por aqui. Porque, enfim, vai fazer sentido, tá ligado? É o seguinte. No vazamento que teve da cena pós-crédito de Adão Negro, né? O filme foi exibido essa semana pra imprensa lá nos Estados Unidos e acabou vazando a cena pós-crédito. E ela confirma que realmente o Henry Cavill tá de volta. A gente vê ele lá. E, cara, o que eu achei incrível no vazamento dessa cena pós-crédito é que o visual do Superman, cara, tá idêntico às fan-artes que a galera fazia na internet mostrando como seria o Superman do Henry Cavill ideal, né? Pô, ele é fiel ao Superman dos quadrinhos mesmo. Com um traje mais azulado, o cabelo dele, o semblante na face, né? Ele, pô, mais sorridente, mais esperançoso. O S no peito dele, que apesar de ainda tá com o formato que o Snyder criou, as cores estão bem mais próximas do que é o do Superman dos quadrinhos mesmo. Então, o que a gente vê do Superman ali naquela cena pós-crédito combina muito com o que vem sendo dito nessa descrição, né? Do que o Henry Cavill quer fazer com o Superman agora. Inclusive, a matéria disse que essa foi uma das condições do Henry Cavill aceitar a vontade. Pô, eu não quero voltar pra ser o Superman melancólico. Se eu for voltar, é pra ser um Superman que inspire as pessoas, entendeu? Pra trazer o que ele representa nos quadrinhos mesmo. Ser esse líder que a Liga da Justiça precisa. E ser o foco principal desse universo DC, que foi o que o David Zaslav, que é o CEO da Warner agora, disse há uns meses atrás, quando ele começou a falar sobre esse novo plano, entendeu? E, cara, sinceramente, eu acho que não só a indústria de super-heróis, mas o mundo precisa muito de um filme do Superman agora, inspirando as pessoas, trazendo esperança, cara. E, meu, a gente já tem a trama toda pronta, né? É o que eu falo sempre pra vocês aqui. Falando de Man of Steel 2, a única trama que eu consigo imaginar é o Brainiac como vilão, controlando a humanidade ali, né? Através de algoritmos, tecnologia. Eles podem usar as paradas de metaversa, as pessoas ficando cada vez mais frias, o mundo ficando cada vez mais melancólico, né? O universo DC ali, a gente vê o Brainiac comandando as pessoas e acabando com as relações, acabando com o amor e tudo mais. O Brainiac querendo causar uma terceira guerra mundial, imagina. E aí o Superman aparece como ponto de esperança pra inspirar as pessoas a serem melhores e sair desse controle e ele guiando a humanidade pra luz, cara. Mano, olha que trama incrível eles têm pra fazer agora com o Superman. Então, tipo assim, tá pronto, velho. Pega essa premissa do filme e só não estraga, tá ligado? Não tem como fazer errado isso. Não tem como dar ruim, entendeu? Eu imagino, cara, algo muito parecido com o que a gente vê na animação do Superman entre a foice e o martelo. Quem assistiu essa animação vai entender do que eu tô falando, entendeu? Que o Brainiac comanda a humanidade ali por vários e vários tempos. Você pode colocar que o Brainiac tá por trás de todo esse desenvolvimento tecnológico e de tudo, e ele tem um plano de fazer a humanidade virar robô e todo mundo frio, calculista, todo mundo se odiando, países querendo causar guerra, incitação de ódio, esse negócio dos algoritmos aí de separar as pessoas por opiniões e tudo mais, e aí todo mundo se odiando, famílias brigando por conta de política, por conta de tudo, e aí vem o Superman e mostra que não é assim, que as pessoas têm que ter esperança, tem que ser humanidade. O Superman serve como exemplo pra todo mundo, galera. E acaba com a terceira guerra. Mano, ah! Ó, eu acho que é esse filme que o mundo precisa hoje em dia, tá ligado? Então, assim, tá pronto, velho. É só fazer. E eu acho legal como o que aconteceu com o Superman dentro do universo DC, o que o Joréu fala pra ele ali no primeiro filme, é meio que o que aconteceu na nossa vida real, né? Que ele fala, ó, você vai ser enviado pra esse universo, só que nem todo mundo vai entender o seu propósito, né? As pessoas vão te perseguir, você vai ser julgado e tudo mais, só que no fim, você os guiará para a luz e os ajudará a realizar maravilhas. Então, essa profecia pode se cumprir, cara, nesse filme, entendeu? Assim como era meio que se cumpriu com ele voltando agora, né? A gente teve toda essa parada conturbada ao longo desses 10 anos, né? Desde que lançou o Man of Steel e começou esse universo DC. E agora, cara, o fim dessa história, na verdade, né, a continuação, porque ele voltando agora pode ficar por mais vários anos aí, tá prestes a acontecer, entendeu? E, galera, é só ser racional. Pensa. Agora, essa nova gestão da Warner confirmou o Constantine 2, depois de 17 anos. A gente vai ter o Keanu Reeves voltando. E o plano deles é ganhar dinheiro, fazer o que os fãs querem, né? O próprio The Rock tá falando muito isso. Se eles vão fazer a sequência do Constantine quase 18 anos depois, a do Homem de Aço, 10 anos depois, é meio óbvia, não é verdade? Ainda mais depois de todos esses vazamentos se confirmando, né? E essas informações do Man of Steel 2 complementam os vazamentos da cena pós-crédito do Adão Negro, beleza? O que vazou foi todo um plano. Não é só uma cena, ele não tá lá só por uma coisa, entendeu? Ele vai aparecer no Adão Negro, vai aparecer no filme do Flash e tem um plano pra acontecer depois de 2023 também. Filmes que já estão sendo planejados, que não foram anunciados ainda. Tudo isso eu acredito que vai ser anunciado ou na Comic Con de 2023, lá de San Diego, em julho, ou se a DC for fazer o próprio evento, o DC Fandome, aí eles anunciam tudo isso, entendeu? Porque os filmes que a gente tem anunciados da DC são até o final do ano que vem só. Então tem muita água pra rolar debaixo dessa ponte ainda, tá ligado? O que eu tô trazendo pra vocês aqui são as informações preliminares. Então fica ligado aqui no canal, vou trazer tudo pra vocês. Se inscreve pra não perder mais nenhum vídeo, que é muito importante. Manda pros seus amigos ficarem sabendo de todos esses detalhes. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima.